Fala comigo, Brasil! Fala comigo, meu povo! Tudo bem com vocês, minha gente? Tio Arley aqui de novo, olha eu aqui de novo, pra gravar um papo lindo. Tudo bem com vocês, minha gente? Eu espero que esteja tudo bem comigo. Graças a Deus está bênção pura, sem mistura. Pra você que não me conhece, tá? Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley, aqui do canal Tio Arley Artesanatos, isso mesmo. Se você não for inscrito, eu já quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade que o Titio posta aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar também os meus Instagrams que são arroba Tio Underline o Arley pra você seguir, curtir, comentar, compartilhar, salvar, fazer, marcar o Tio Arley que eu quero repostar vocês lá, tá certo? Vou deixar no cantinho aqui também o meu Instagram de cantor, que é arroba cantor o Arley Ferreira pra vocês seguirem também, pra quem gosta de me ouvir e louvar, é isso aí. Qual passo a passo é a dica de hoje, meu Tio Arley? Vim trazer pra vocês essa lindeza de faixinha, gente. Faixinha borboleta, tá? Faixinha jardim, não sei, vou colocar aqui. Faixinha flower, faixinha borboleta, não sei, vou colocar alguma coisa. Faixinha luxuosa, tá? De borboleta com florzinha, super fácil, super prática e super econômica. Qualquer modelinho de borboleta você pode usar. Tendo as florzinhas de poliéster, dá pra vocês usar perfeitamente. Antes que vocês perguntam quem faz a minha papeleta, é a coisinha de papel design, ok? Então vamos ao material e ao passo a passo desse modelinho lindo de faixinha de hoje, minha gente. Vamos lá com o Tio Arley. Meu material tá preparadinho aqui, tá? Deixa eu pegar minha fitinha aqui, que é o que nós vamos usar. Gente, olha o tanto que é econômico isso daqui. Dá pra vender por quanto, Tio Arley? Eu vou falar, eu não sou costumoso falar preço, mas eu vou falar, tá? Eu vendo uma faixinha dessa aqui por R$16, tá bom? Eu paguei numa florzinha dessa, numa borboleta dessa, se eu não me engano, acho que foi R$0,90, foi R$1,90, tá? R$1,90. Não, a gente desfaça, é R$18, tá? Essa é R$18. É a outra que eu fiz anterior, que é R$16. Essa é R$18, uma faixinha dessa, tá? Então aqui, vamos supor que tem aqui, é R$1,80, é R$2, R$3,80 de borboleta. E aqui cada florzinha acho que é R$0,80, sai super barato. Eu só sei que não chega nem a R$4 o preço de custo dessa faixinha, tá? Então dá pra ganhar dinheirinho, se você tiver outro modelinho de borboleta, você pode estar usando também, tá certo? Vamos lá, então? Minha meia de seda é da Articom Meia Premium. Eu tô usando 12 centímetros, tá? Eu cortei 12 centímetros. Duas borboletinhas e três florzinhas poliéster e a fita número 2, tá? Vamos lá, vou começar com a fita número 2, sem cortar mesmo, tá? Você vai pegar a sua fita número 2. O que você vai fazer? Eu vou começar colocando uma florzinha aqui, ó. Ó, nessa pontinha aqui eu venho, tá? Com jeitinho, ó, passa a colinha com cuidado, certo? Pego aqui, ó, uma florzinha. Eu começo com uma florzinha, tá? Tá vendo lá? Eu venho na pontinha, ó, e coloco aqui. Tá vendo? Coloco a florzinha. Olha como que é aqui na parte de baixo. Ela tem um feltrozinho, então faz com que não deixe ela soltar, tá vendo, ó? Ó, colei. Agora, minha gente, eu já vou colocar uma borboletinha, tá? Então, passa a colinha aqui, ó. Não precisa, tipo, exagerar na cola também pra ficar grosseiro não, tá? Ó, venho aqui, ó. Deixa eu erguer aqui essa pétala. Eu gosto de colocar a borboleta bem encostadinha na flor assim, tá vendo, ó? Porque quando a gente coloca ela na cabecinha do bebê, ela tende ao quê? A emborcar assim, tá vendo, ó? A faixa. Então, não vai ficar aqui aquela vaga, aquele buraquinho feio aqui. Então, eu aperto bem pra grudar aqui, ó. Rentezinha uma na outra, tá? Ó. Agora, eu já venho na sequência colocando outra florzinha novamente. Passa a colinha aqui. Agora, eu pego a florzinha, ó, de forma que eu vou encaixar ela mais próximo possível também da borboleta, tá vendo, ó? Vou formando esse encaixe. Mas pode fazer só na faixinha. Gente, até no bico de pato. Se você colocar num bico de pato maior, esse negócio aqui fica bonito, viu? Num prendedor de cabelo. Ou na tiara, tá? Ele em pé na tiara dessa forma agora, tá aqui. É porque tá aqui, tá uma pra lá e uma pra cá. Mas ela é desse jeito aqui na tiarinha, assim, ó, de lado, em pé. Olha o tanto que fica lindo na tiara normal mesmo, tá? Na tiara de plástico. Sem ser na faixinha. Fica bem lindo também. Eu estou apaixonado. Aí, você pode vender a unidade ou você pode vender o kitê, tá? Vamos lá. Continua aqui, tio Alho. Vamos focar. Agora, eu venho novamente, ó, com outra borboletinha aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Vou encaixar ela bem aqui por baixo da florzinha pra ela ficar bem encaixadinha, tá vendo? Olha isso, gente. Olha só que show de bola. Ó. Perfeito, né? Então, você coloca uma borboletinha perto da outra. Agora, eu venho, ó, e faço o quê? Coloco a última florzinha, tá? Venho aqui e vou encaixar ela bem pertinho aqui, assim, ó. Ó. Eu posso cortar, tá? Eu corto o mais rente possível, ó lá, ó. Tá vendo como fica aqui na parte de baixo, ó? Por que, Tiago, que você coloca na fita? Porque se eu colocar elas na faixinha, gente, slim, sem colar na fita aqui, a fita não vai deixar com que essa parte aqui, ó, onde tá colada a faixa, estica. Porque se ela esticar, vai ficar desfazendo, vai ficar dando espaço entre a borboleta e a flor. E aí, eu não quero isso. Por isso que eu coloco na fita número dois, tá? Vou passar uma colinha aqui pra pétala ficar grudadinha. Olha como que fica um arranjinho lindo, tá vendo? Ó, bem perfeitinho, tá? Isso aqui na cabeça do bebê fica um verdadeiro luxo. Agora, o que é o processo? Pego aqui a minha meia de seda, ó. Venho com jeitinho, tá? Eita, que 30 colas no meu dedo aqui. Ó, venho com jeitinho aqui. Vou abrir ela. Eu faço assim, ó. Eu puxo, tá vendo, ó? Com jeitinho. E já vou... Ao puxar, pessoal, ela já tende a começar a enrolar, tá vendo? Ó. Ok. Tá vendo? Ela já vai enrolando sozinha. Você... Tá vendo que eu tô puxando? Na hora que eu venho com essa mão, eu rodo ela assim na mão. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo que ela tá rodando na minha mão? Esse processo é que eu tenho que fazer, tá? Essa partezinha aqui fica aberta, eu vou deixar ela pra baixo assim, ó. Ok, tá? E agora? Qual é o processo? Pego aqui a minha... O meu arranjinho. Eu venho com cuidado aqui na parte de baixo, sem exagero de cola, ó. Uma carreira no meio, só porque a hora que eu aperto ela na meia ali, ela vai esparramar, tá? Então, eu passei a cola aqui. Eu venho com jeitinho aqui, ó. Eu pego aqui, ó lá, ó. Lembrando que essa aqui é a parte de fora da meia. A parte aberta fica pra dentro, sem espichar a meia, tá? Você cola aqui pra ficar bem rentezinho, ó. Tá vendo? Ó. Dá uma apertadinha pra cola grudar bem, tá secando, tá? Tá vendo aqui? E pra fazer o acabamento de milhões, a gente vem com a nossa etiqueta. Deixa eu pegar a minha etiqueta aqui, gente. Tio Ale, quem faz a sua etiqueta de tecido? A minha etiqueta de tecido, quem faz é a JW Etiquetas, tá? Coloquei aqui a minha logo e coloquei também ali o telefone. Eles fazem, gente, com a sua logo também, com o seu mascotinho, tá? É só você pedir que eles fazem do jeitinho que vocês querem. Vem aqui agora, ó. Com o jeitinho, tá? Eu tô ensinando devagar porque é um trabalho de artesanato e pra que vocês peguem todas as dicas, tá? Agora eu vou colocar aqui no meio, tá vendo, ó? Fazendo com que essa meia fique bem fechadinha, pra ela não ficar abrindo aqui, tá? Ó. Tá vendo? Como ficou? Aqui, ó. Vi que não colou direitinho. É a hora de você revisar a peça, ó. Passa um pouquinho de cola aqui assim. Aí eu venho, ó, e grudo. Tá vendo aqui? Ó. Olha lá, ó. Grudei. Deixa eu ver se de cá também ficou assim. Ó. De cá ficou. De cá também. Então, passa aqui a cola, tá? E faço com que ela gruda aqui, ó. São questão de detalhes, de acabamento, tá, galera? Pra que a sua peça fique bem perfeitinha, tá vendo? Ó. Ok, ok. Apertei, tá secando, tá? Ó. E ficou prontinha a nossa faixinha de bebê. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu explicar pra vocês. Como tem uma fita número 2 colada aqui por baixo, olha, quando eu espichar a meia, essa parte aqui, ela não estica, ó. Tá vendo? Ela não estica, ou seja, ela não vai abrir essa parte que vai ficar se desfazendo, ó lá, ó. O arranjo, você pode puxar aqui, que ela vai espichar normal, tá? Ó. Normal. E aqui não vai se movimentar, ó. Tá vendo? Então, faz com que o arranjinho da tiarinha permaneça sempre bonito, beleza? É isso, tá? Agora eu vou colocar aqui na papeleta. Gente, investem na papeleta também, tá? Porque é super lindo e dá visibilidade pro seu trabalho. Se você for vender na unidade, você coloca na papeletinha só. Se você for vender o kit, você coloca assim, ó. Aqui eu fiz um kitzinho com quatro, tá? Deixa eu ajeitar essa daqui, a faixinha tá... Deixa eu só dar uma puxadinha aqui pra faixinha voltar a enrolar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que acontece, ó. Se você não puxar direito, fazer da forma certinha, ó. Deixa tudo bem bonitinho, tá? Aí você coloca na sua papeleta. Quando o cliente bate o olho, galera, que eles veem um trabalho todo personalizadinho assim na papeletinha, né? Então, chama a atenção do seu cliente também, tá? Então, é isso, galera. Dica boa é dica compartilhada. É o que eu sempre digo. Quando eu faço as coisas e vejo que é vendável, que eu gosto, que eu amo, eu trago aqui pra vocês no canal com o maior carinho do mundo. Porque eu quero que vocês também, né? Quem acompanha o tio Arley, faça a sua renda, tá? Porque dá pra viver de laço, tio Arley? Dá. Mas a partir do momento que você mete a cara e faz o negócio acontecer. Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo, minha gente. E tchau. Obrigado. E fazendo, tá? Não deixe de marcar o titio Arley também lá no Insta. Porque eu vou, com certeza, repostar lá o trabalho de vocês também. Um beijo, cheiro no sovaco e tchau. Obrigado.